Ó graciosa Yamanjá, rainha do mar, cuja beleza e bondade percorrem os vastos oceanos, em teus braços acolhedores encontramos refúgio, nos momentos de turbulência e mares tempestuosos. Odoiá, tua presença é como a calmaria após a tempestade, trazendo paz aos corações aflitos. Tu que com amor maternal acolhes teus filhos, protege-nos com tua luz e sabedoria. Mãe das águas, fonte de vida e prosperidade, abençoa-nos com a fartura do mar, que em tuas ondas se esconde a riqueza infinita, alimentando e cuidando de todos sob tua guarda. Com tua força e bravura, defende teus entes queridos, como a leoa que protege sua prole. Que tua coragem e determinação sejam nosso guia, e que tua luz nos ilumine nos caminhos da vida. Odoiá, que a tua proteção nos envolva sempre, e que a tua sabedoria nos inspire a cada passo. Iemanjá a mãe de todas as cabeças, guia-nos com amor, e nos abençoe com tua graça divina. Odoiá, Iemanjá, que tuas águas sagradas nos purifiquem e nos renovem, e que tua presença sempre nos acompanhe. Assim seja, com amor e gratidão. Odoiá, descubra os orixás que regem seus caminhos. Chama-nos Ape. Chama-nos Ape. Chama-nos Ape. Chama-nos Ape. Chama-nos Ape. Chama-nos Ape. Chama-nos Ape.